É muito louco, né? Ah, eu tenho uma história muito louca. De Doom? Tem um pouco a ver com Doom. Conta aí, até morrer. Mas eu era muito mais... Quase eu morrendo aqui já. Eu era muito mais juvenil. Eu devia ter, sei lá, um... Muito... Conta, né? 12, 13 anos. É o seguinte. O computador na minha casa ficava no escritório do meu pai. Né? E aí, o meu pai já não era mais vivo e tal, mas a gente chamava o escritório do meu pai que não ficava na casa. Era como se tivesse a casa aqui, tivesse um jardinzinho aqui e era como se fosse uma edícula. Pular de fora, assim, né? E aí, pra eu jogar, eu tinha que jogar lá, né? Só que aí, eu... Eu fugi de madrugada pra ir lá jogar. Entendeu, Doom? E aí... Eu tô achando ótimo. Não, eu tava muito louco o negócio. Eu tô achando ótimo. E aí, tinha um amigo meu que tava lá em casa. Sabe quando o amigo foi do meu na sua casa? Ele tava lá. E eu falei, ó, vamos jogar Doom. Vamos jogar Doom. É, vamos jogar Doom. Isso aqui, né? Isso que eu tô jogando agora. Eu não lembro nem se eu... Eu tô quase morrendo, inclusive. Vão ir pra canela. Vão ir pra canela. Eu nem lembro se eu sabia o nome, sabe? Era o joguinho que tinha lá. Aí, vamos jogar, vamos jogar. Aí, cara, a gente tava jogando Doom. Aí, a gente teve uma ideia estapafúrdia. Porque tinha um fax no escritório. Tinha um fax. Eu não vou chegar na fim. Tinha um fax. Aí, a gente resolveu passar um trote usando um fax. Olha que ideia de jirico. Aí, sabe? E eu, desde essa época, já era um cara que meio que escrevia bem, assim, não sei o que lá. E eu peguei, meu. Eu escrevi um texto no computador. Um texto... Ó, venha através dessa, informar. Eu não lembro nem o texto que foi. Tipo, que... Tipo, a gente mandou pra casa. A gente abriu uma lista telefônica. Escolheu um número lá. E aí, a gente mandou. A gente perguntou se tinha sinal de fax. Que coisa que eu digo. A gente mandou falando assim, ó. Que emoção, né? Venha através dessa, informar que a matrícula dos seus filhos da escola foi cancelada por motivo de não pagamento. Sabe? Um negócio desse tipo. Um negócio desse tipo. Eu fui lá e mandei esse fax pra casa de uma pessoa, cara. Pra casa de uma pessoa. Aí, meu, deu o maior B.O., rapaz. Ligar ali em casa porque o besta aqui esqueceu que no fax saiu o número de onde tava enviando. Na parte de cima saiu o número de onde tava enviando. É verdade. Então vão saber de onde era. A pessoa no dia seguinte ligou na escola. Foi a maior confusão. A polícia ligou na minha casa. Nossa, cara. Que situação. A polícia ligou na minha casa, cara. Eu sou um idioma. Mas tá aí. Com essa fantástica história, a gente jogou um pouquinho de Doom aqui. Daqui a pouco eu jogo uma missão aqui do... E aí